A ESA é pra alegrar o meu coração. O DF já tem Miss e Mister Cadeirante 2019. Ai, que emoção! Eles foram escolhidos ontem, nem a chuva atrapalhou a animação dessa turma. Olha que coisa linda! Vestidos de gala, 24 candidatos concorreram ao cargo mais cobiçado da noite. O Miss e Mister, inclusive, Cadeirante 2019. Antes da divulgação do resultado, uma passarela de simpatia e expectativa. E não demorou muito, festa para a Lídia Caroline, a famosa Carol. Ela foi escolhida a mais bela Cadeirante do DF. Acho que vai mudar muita coisa, muitas portas vão se abrir, oportunidades novas. E agora é só comemorar. A gente não deve desistir nunca do que a gente quer, de viver. Porque viver é bom, é muito bom. Festa também para o Matheus Moreira, de apenas 19 anos. Ele foi eleito Mister Cadeirante 2019. É o reconhecimento da pessoa com deficiência, em primeiro lugar. E, em segundo, o reconhecimento do Matheus, que lutou muito para estar aqui hoje com 19 anos. Quando eu nasci, falaram para minha mãe que eu não ia passar dos dois anos de vida. E hoje estar aqui representando as pessoas com deficiência, não tem explicação. Segundo a organização do evento, o objetivo é resgatar a autoestima e valorizar os cadeirantes no meio social. Esses eventos, essas iniciativas, servem para chamar a atenção da sociedade em geral. E, principalmente, do poder público em promover políticas para esse tipo de população. Com um acesso adequado a um tratamento de saúde que muitos não têm, a acessibilidade nas ruas. Ai, gente, isso me emociona demais. Isso é inclusão social, isso é valorização da pessoa. Além, é não olhar para limitação, é dar oportunidade igual para todo mundo. Eu estou muito feliz com esse prêmio. Matheus, a Miss, que eu não vi o nome dela, parabéns, viu? Vocês são lindos. Carol, vocês estão fazendo as mentes mudarem.